Suzuki Veículos em Curitiba é na De Castro. Seminobos Premium em Curitiba é na De Castro. Suzuki De Castro, sua concessionária de veículos em Curitiba. Gente, tô aqui na Suzuki De Castro, concessionária nota 10 em Curitiba, pra você comprar seu carro. Deixa eu te contar uma verdade. Tá acontecendo o Feirão de Seminobos, carros Premium com preço lá embaixo, hein, Daniel? Se você quer um carro com segurança, com garantia, com toda procedência, com conforto, você entra no site decastroautoshow.com.br, escolhe a sua máquina, liga 3360-8100, conversa com o consultor de vendas e faz o melhor negócio em Seminovo aqui de Curitiba. Até o dia 30 tá acontecendo o Feirão de Seminobos Premium aqui na Suzuki De Castro. É pra você vir e realmente comprar, gente. Show de bola com preço lá embaixo e a categoria dessa concessionária que é tudo de bom. Vamos passar o endereço, telefone? Vitor Ferreira do Amaral, 678, aqui no Tarumã. Venha tranquilo, nós estamos de plantão no sábado até as 19 horas. Fight de novo, vai. decastroautoshow.com.br Acesse e divirta-se. Venha.